Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de informática para concursos ainda falando sobre segurança da informação e o assunto que nós vamos comentar agora se chama força bruta. Acompanha comigo. Um ataque por força bruta. O que seria isso? É quando um atacante resolve descobrir nomes de usuário e senha por tentativa e erro. Tenta imaginar alguém, um atacante, um hacker ou um cracker, que é descobrir o nome de usuário e senha de alguém ou de algum universo de pessoas. E ele fica, então, utilizando várias possibilidades de nome de usuário e senha, inclusive, às vezes, com programas automáticos que fazem isso, até tentar descobrir qual é o nome de usuário e senha daquela pessoa e aí invadir o sistema como se fosse aquela pessoa. Aí tu me pergunta, mas como é que ele vai saber qual é o nome de usuário e senha? Não, ele não sabe. Por isso é um ataque por força bruta. Ele fica realizando várias tentativas, por exemplo, usando nomes comuns do dicionário, porque sabe que muita gente usa nomes bem comuns, como nomes de usuário e senha. E muitas vezes ele vai tentando, tentando, tentando e até que ele consegue realizar aquela descoberta. Então, quando a gente pega a parte teórica sobre isso, observa aí na tela do teu computador, o que seria teoricamente um ataque de força bruta? É quando um atacante resolve descobrir um nome de usuário e senha por tentativa e erro, usando muitas vezes, claro, programas específicos para realizar essa tarefa. Então, muitas vezes, para realizar isso, ele vai usar alguns programas específicos que realizam a descoberta desse nome de usuário e senha, fazendo várias tentativas automáticas. Pode ser até manual, poderia alguém manualmente ficar tentando por tentativa e erro. Mas, quando a gente pensa em ataques por força bruta, geralmente são sistemas automatizados, que muitas vezes pegam palavras do dicionário e fazem tentativas de se descobrem o nome de usuário e a senha para tentar invadir sistemas. Essa é a ideia do ataque por força bruta. Bem comum, hoje em dia, a gente associar esses ataques de força bruta a sistemas que são bem vulneráveis, quer dizer, pouco protegidos em relação à segurança do usuário e em relação ao seu nome de usuário e senha. Por exemplo, o caso de uso de senhas fracas em comparação com senhas fortes. Senhas fracas são aquelas que usam nomes comuns. Imagina alguém que criou um nome de usuário, X lá, e deu como senha amarelo. Amarelo é algo que, num ataque de força bruta, provavelmente, uma hora ou outra, revisando as palavras do dicionário, aquele sistema vai descobrir aquela palavra-chave, vai descobrir aquela senha para acessar. Então, não se recomenda que as pessoas usem como senha nomes comuns que se encontram no dicionário. O ideal é usar senhas misturando números, misturando letras, colocando caracteres maiúsculos e minúsculos, quando possível, nos sistemas, é claro, colocando caracteres senhas especiais, adicionais. E aí, a gente vai constituindo senhas fortes e não relacionadas a coisas bem comuns, como a data de nascimento daquela pessoa, como muita gente coloca. Então, para evitar esses ataques por força bruta, se recomenda, na construção das senhas, a consolidação de senhas fortes e também a contínua alteração dessas senhas. Não manter uma senha para sempre naquele sistema sendo a mesma senha. De tempos em tempos, é interessante que você realize a troca daquelas senhas para os sistemas. Isso é bem relevante. Ok, pessoal? Bem, era isso que tínhamos para a aula de força bruta. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!